Música É, o jogo vale de título, né? Agora muito afocado aí. Não vou nada, pra cima deles, em busca do título. Vamos o Mengão, vamos buscar esse título, tamo junto. Imagens ao vivo do ginásio Pedro Acão, em Franca, onde acontece a grande final do NBB Caixa, temporada 2018-2019. Sem dúvida nenhuma, é um clima de decisão, é um clima de muita emoção, né? Emoção para os jogadores que podem fazer história pela primeira vez, Franca tem em busca de um título inédito do NBB Caixa. O Flamengo é o maior vencedor da história do NBB, é um clima de emoção pra gente. Vamos juntos, tá falando pra você que é fã de basquete, o Cacias! O Cacias na gravada! No passo para o varejão, dois pontos e a... VALTA! Varejão, de novo ele fica livre pra três pontos e esse é o Miripota lá dentro! Marquinhos girou, chutou lá dentro! Olivinha pra cima do David Jackson, Olivinha! Pede tempo, Elinho, para o jogo técnico da equipe. Do Franca, doze Flamengo, quatro CS Franca, basquete... Marquinhos, pra três pontos, chutou, Marquinhos! Só deu o Flamengo! Didi encara a marcação, Didi! Virou o Tocasso! Ele consegue se livrar, trabalho de pick'n'roll com o Mineiro! GOOOOOOOR! 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 A cravada! GOOOOOOOR! FICKEIN'roll perfeito do Mineiro com o Balbi! Que jogada do Flamengo! Interme no primeiro tempo! 45 Flamengo, 29 CS Franca, basquete, vantagem de 16 pontos do Flamengo. Vamos para a quadra! Que passe do Alexei para Rafael Hedgesheimer! E o Franca volta para o jogo, Caetano! Pede tempo, Gustavinho! Explode o pedracão em Franca, o Franca diminui para cinco! A diferença! 45 Flamengo, 40 para o Franca! A diferença, meu amigo, era de 16! Bate para dentro, fecha a porta dele o Dime, ele faz um giro, Marquinhos! GOOOOOOOR! Ele vem em volta! Que passe! Para o Balbi! O garção! O Brunegro Almagro do Melhor! Mas quem vai dando show é o argentino! O nome dele é Franco Balbi! Passe! Cruelinho para Cipolline Cravão! Deixa a pata dele o Cipolline! Olivinho, 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 Olivinho! Mágico! 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 O deus da raça rubro negra! Dereck encara a marcação do Defty Jackson! Dereck! Demais! Demais! Demais, Dereck! Mágico! 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 Caixa campeão em Franca! Um time de muita tradição! Assim como o Franca, que faz uma grande campanha! Mas apenas uma equipe poderia sair com o título! Olivinho recebe o prêmio da Sinais! É o MVP! É o cara da Sinais! Eu vou te falar, viu, Buga, não é injusto, não! O Flamengo é campeão do NBB Caixa 2018-2019! Faz a festa do torcedor rubro negro! O maior campeão da história do NBB Caixa! O Flamengo é campeão do NBB Caixa 2018-2019! Tchau! FATHA! 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 roneoxا! Daqui oosity da Sinais mesmo, Abeia de igreja preferida traga? e avidias00000. Pela! Pela certificada! Daqui leuk Marco!